Ok, Timor, tá tudo claro? Basta falar com os jogadores de basquete e diga pra eles que a gente não queria ofendê-los e explique a eles que apenas esse descanso não é pra nós. Meninas, vocês simplesmente não deveriam reagir à surpresa delas dessa forma. Mas a gente não queria descansar na tenda também. Ok, meninas, eu vou tentar, mas não posso prometer nada, porque eles são muito zangados com vocês. Timor, entenda, os meninos tiveram que nos avisar. A gente pensou que a gente ia passar momentos maravilhosos juntos, mas não na recriação, no meio da natureza. Não lá, né? Não no meio do mato. Ah, o Timor fala pra eles que a gente ia pedir desculpa, mas eles estão nos evitando muito agora. Timor, você ainda tá aí? Vamos, fala logo. Você é nosso talismã, a gente precisa da sua ajuda. Ok, eu vou fazer isso. E aí? Ah, o Timor foi lá conversar. O quê? Você tem brincos iguais aos meus, é isso? Nossa, aí eu falei que a Diana tinha brincos iguais e você não precisava comprá-los mesmo. Meninas, apenas não briguem, tá? Eles são legais mesmo. Então, agora a gente precisa pensar em como vai resolver o problema com jogadores de basquete. Eles nos evitam. Meninas, eu acho que o Timor vai descobrir. Ele ainda é nosso talismã, então deveria mesmo nos ajudar. Mas ainda assim, os meninos estão estranhos, eles estão ofendidos. E tudo por causa dos comentários, porque falaram que nós somos meninas más e não gostamos da surpresa dos meninos assim mesmo. É, mas não fomos, porque a gente não sabia que iríamos passar o fim de semana no meio do mar. E os mosquitos picaram todas as minhas pernas e os meninos não ligam, eles estão ofendidos com isso. Ok, meninas, não gritem, tá? A gente tá perto do campo de basquete e lá tem o Timor conversando com o nosso jogador de basquete. Vamos ouvir o que eles estão falando. Vamos chegar perto, sim? Vamos lá. Não, estamos realmente ofendidos. É, só que nossas meninas estão usando coroas. É, eu não quero namorar uma garota tão idiota. Sim, pessoal, eu apoio vocês totalmente. As banners estão usando coroas. Na verdade, pessoal, elas até me mandaram até vocês. É, nós sabemos. Não, elas nos machucaram muito. É melhor que elas não venham até nós. É, e a Nop era uma garota normal e se tornou... Oh, meu Deus, você viu o que Timor falou? Ele tá concordando com os meninos. Eu tô chocada, o Timor resolveu ficar do lado das duas pessoas, dos nossos e dos meninos. Eu tô, mas o que ele falou de mim, eu não me comporto dessa forma mesmo. De qualquer forma, pessoal, eu entendi. Eu sou do seu lado. Obrigada, irmão. As garotas estão assustadas, com muito medo de vir até cá. Sim, são enviando seu mascote na vez delas. Não vamos perdoá-las, não. Ah, Timor. Ah, talismã. Todos os meninos são iguais. Eu tô, mas eu tô chocada com ele, hein. E aí, hein, Timor? Não, meninas, eu tentei falar com eles, mas não querem conversar de jeito nenhum. E são muito bravos com vocês. Eu protegi vocês o melhor que pude. Meninas, eu sei o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma reunião de líderes de torcida. O quê? Vocês não entenderam ainda. Bom, Timor, obrigada, você é muito gentil. Não esperávamos que você fizesse nada por nós. Você teve uma conversa tão difícil com jogadores de basquete, né? Que eu não sei o que a gente vai decidir na reunião com as meninas. Timor, o que tem de errado com seu rosto? Com uma cara mais simples. Você não é tão bom quanto pensávamos, Timor. Aguarde pelo resultado da reunião das meninas. Mas por que você é tão má comigo? O que eu fiz de errado? Ah, não consigo entender essas garotas.